Tem carteira do pescador? Tem. Tem que dizer. Mas o que vale é o documento. 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 Pra lá, tão mergulhendo dele sem dar rei, tá? Tem fora. Tem pra ver, só tem. Então é bom enxergar, tá bom. Tem trabalho devagar, porque se puxarem, vamos fazer esse assim, no barranco. Tem que puxar na mão aqui, ó. Esse daqui, aquele dali, era pra gente de uma casinha trabalhando nele, viu? Então tem que puxar pra ele. É, pra gente pra cá que era pra gente... Fira com o meu grande aí. Fira aqui, ó. Calça não tá por mais aqui, pô. Bora, mano. Vai ter que pegar aqui, já vai... Já vai pra lá. Só que esse daí, na hora do café, não vai mais tomar. Tu vai beber mais. Vai, tu vai ver. Já deu dois vezes... Já deu dois vezes. Só tá ali, ó. Só tá ali, ó. Acabou. Acabou. Vamos lá pra lá, hein? Tocou o dinheiro, ó. Olha. Vou nadar ali agora. Tocou o dinheiro só. Tem que ter um lá ali, ó. Tá aí, tá aí. Saltar e aguentar logo. Vê. Olha, eu vou... É um, esse tempo, não tá saindo toda assim, não. Vem dar a ele ficada no chumbo dela, pô. Acho que é mais de fé aqui nesse lugar, né? Aqui nesse jeito, não fica nada não. Tocou o dinheiro. Deixa eu ir aí, tá aguentando. Tá? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pode ficar aguentando, vai. É bom não ficar aguentando, né? Pra não te deixar. Vai ser um beijinho, né? É porque senão vem embolando o... Parleza de floresta da floresta da floresta, você diz que ele tem um bônially. Rafa várias floresta es ladram. Eu vou ver mesmo, Léo. O que é a vara? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu baixar mais. Mais coisa aí, Léo. Tá bom, Léo? Segura a criança contínua aqui. Léo, Léo. Tá bom, Léo? Aí, mano. Mais a roupa. Tá bom, Léo? Tá bom, Léo? Tá bom, Léo? Tá bom, Léo? Aí, sabe, junto. Vamos puxar. Aí, tá bom? Tá. Não, não, não. E aí, sai. E dois chumas, e dois chumas. E esse outro como é que tá aí? Não, o outro tá filmado aqui. E dois chumas, e dois chumas é pra puxar. E aí? Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Mas tá bem aqui na vara. Ai, caralho, tá perdendo meu beco. Vai. Já, vamo sair dai, vamo sair dai. Vamo sair dai dai. Só dois rindos ai. Să doi. É um troféu aqui, Tietchan. É um troféu aqui, Tietchan. Faz ele, faz ele solta aí. Olha o pai que ele tá em cima. Sai, pôde. Essa vara aí, quando ele tá procurando. Sai, pôde. Essa vara aí, mano. Sai, pôde. Cure matar. Ai, tá cheia de curi matar, mano. Vai limpar. Sai, pôde. Sai, pôde. Sai, pôde. Vai, pôde. Vai, pôde. Vai, pôde. Vai derrotar. Fica um pouco de fora, se não me engano. Um talão lá. Vou pegar de meus pequenos, né? Vou pegar pra não fazer o frio. Um talão, um. Vai. Vai, pôde. Puxando esse gai logo daí, ó. Calê, mano. Calê, pôde. Vou pegar um babu aí. É, eu tô aí, pê. Vou pegar pra não fazer o fio, mano. Eu tô aqui. Não dê um pulo que tem que ficar daí dentro. Olha aí, é por fora, né? É por fora. É por dentro. É por dentro. É por fora. Saiu? É. Calão aí, tu não tem dentro. Agora eu volto atrás dele. Tá, pô. Hum. Não tem que ficar falando dentro. É branco, tem... Agora que tem dinheiro pra relar isso, né, meu cumpadi? É. Vai, vai, essa, me disse. Põe aí. Isso aqui é pra disso, meu irmão. Aí o dinheiro. É pra milhão, de milhão. É, não vai cortar a renda aqui, mano. É outra merda. É outra merda. É outra merda. Aí, pô. É grande essa daí. Tá fudisco aí, ó. Esse aqui tá bonito. Esse aqui, ó. Só tem dois, é. Só tem dois porque... Aí, o azul, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha aquele lá, aquele peixe lá. É. Peraí, tem um filho dele, pô. Peraí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peraí, me dá um rapixe aí, me dá um rapixe aí. Peraí, tem uma decepção. Uma calhão dessa não tem um. Não tem um cara... Tá bom, tá bom. Enxuga muito, não. Tem, pô. Tem, pô. Tem uns que tem mesmo, não. Porque... Menino desse jeito, mano. Onde aí, ó. Só a calhão do meu cumpadi. Vamos pra lá, vamos pra lá. Coloca a água na bacinha aqui, cara. Coloca a água na bacinha. Coloca a água na bacinha. Coloca a água na bacinha. Entende? Aqui, ó. Tem até uma bacinha dessa aqui. Segura aí, vamos. Pode. Tá bom daí. Vê, ó. O diamante aqui, ele embaçado ainda. Vê, tirar, ó. Aqui, ó. Vai ser com água aí. Vê que tá dentro. Peraí. Peraí, põe a água na bacinha, viu? Manda ele pegar as daí que retacoava. Fim. Aí, ó. Manda ele pegar as daí que retacoava. Aí, ó. Manda ele pegar as daí que retacoava, ó. Aí, ó. Lupa aqui, ó. Lupa aqui, ó. Deixa eu deixar o piquinho aí pra ver. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Na bacinha, na bacinha. Opa, merda, galera. Deu sal? Porra, caralho. Não vai não. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Nós vamos emprestar o nosso pra mandar com vocês. Vai aí, ó. Vai, também vamos... Nós vamos emprestar o nosso pra mandar junto com vocês. Vamos botar aí? Vamos escolher um canto aí. Vai. – invertir um canto aí. Vai, ó. – É. Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! OK Isso. Bicho, ó. Feio. Coloca essa larga. Agora passa esses três pra lá, vai passando. Isso aqui. É uma armadilha desse jeito. É uma armadilha desse jeito. Deixa eu ler já do cabo. É desse peixe lá? Espera, caixinha. Descante aí. Molhou? Ai! E? Morre, né? Ah, que é desse, né? É fora, filha da peixe. Muito obrigado. Eu não sei se não, eu vou ver o mistério. É, que eu vou ver o mistério. Eu estou a devotioniro a colar do pucko. Eu vou ver o mistério. Ele vai ver. Ele vai ver o mistério.